Vem, me dá tua linda mão E vamos nos molhar Da chuva cai, e a chuva cai E a água lava, a testes e a solidão Vem, me dá tua linda mão E vamos nos molhar Da chuva cai, e a chuva cai E a água lava o coração Xoxa, as folhas dançam Xoxa, a festa vai começar Pinguinhos d'água cantar, folha bailar Xoxa, a chuva canta Xoxa, a festa vai começar E nós dois vamos amar Vem, me dá tua linda mão E vamos nos molhar Da chuva cai, e a chuva cai E a água lava o coração Música Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E a água lá por fora